O que é isso? 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 Obrigado. Vamos, caralho. Eles deram-te o número 5 a pensar que ia ser fácil. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Tudo bem? Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos lá. 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 no cu, cara. A supressão que está mais em alta agora é emparedando. O DVD está vendo o fone, o nosso é falha, o emparedão, o encancelamento. Olha o novo direito, o fantasma está emparedando. O que vai ficar? Uma curiosidade, a gente pode ver os parceiros de um dia para... A Cássia, a Cássia, a Cássia, a Cássia do Lado, a Cássia do Lado, a Cássia do Lado. Então, é um prazer. A Cássia do Lado, a Cássia do Lado. A Cássia do Lado, o çıkash o Lado, a Cássia do Lado. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Isso. E... E... Vamos, que ele está cansado, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Eu acho que o patógeno é um áudio. Mais um áudio apertado, mais um patógeno. Acertou o Eric Hobbs. Com os chutes, né? O primeiro, o terceiro chuteou menos. Acho que o único que isso conta, é, Hobbsport, a academia da costela. Excelente postura do patógeno. O macarrão, o treinador dele, é uma idade e parabéns. É, realmente, o idade dele está bonito, com a clara fechada. Então, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar. Esse cara que eu cumpriu, é a verdade, é estrela de cima. É uma bela carreira de ator. É um treinador, luta das últimas, com a clara rápida. O cara que está com vocês, foi super bem treinado, treinado, eu vou mais saber o que o teste está bem, é bem bom. O jiu-jitsu, enfim, grande luta, com a oportunidade do governo, temos três aulas, mais aulas parelhos, também para os brasileiros, né? Contou mais, se comportou muito bem, repetiu muito a mão de trás, né? Direto, direto, e de balão, e acertando mais vezes, bem-vindo, tem tempo aqui, o juj-jitsu, o jujitsu, o jujitsu, o jujitsu, 29, 28, 29, 28, 30, 27 For the winner of all year Decision And the shot to the defense Ha ha